Girando, girando agora com mais informação, Camila Rodrigues está ao vivo comigo. Um homem invadiu a casa de uma idosa para roubar e acabou agredindo também essa idosa. Onde foi isso, Camila? Pois é, Aloares, agindo com muita violência, esse crime aconteceu em julho deste ano no setor Condomínio das Esmeraldas, aqui em Goiânia. Mas esse homem foi preso em Anápolis esta semana pela Polícia Civil. Aloares, esse homem entrou, esse homem de 33 anos, entrou na casa, invadiu a casa dessa idosa de 66 anos de idade para roubar, para furtar alguns objetos. Quando ele encontrou essa idosa dentro de casa, ele trancou ela dentro de um cômodo, fazendo várias ameaças. Ele conseguiu encontrar o telefone celular dela e foi até ela, destrancou o cômodo e pediu para que ela realizasse algumas transações via Pix. Ela não quis fazer essas transações e ele a agrediu com um soco no rosto. Lesionando, provocando alguns ferimentos no rosto dessa mulher. Logo depois, ele sai correndo. A gente tem algumas imagens do circuito de segurança, ali da rua, desse setor onde tudo isso aconteceu, aqui em Goiânia, que mostra o momento em que ele sai da casa e anda, e sai correndo, na verdade, ali pela rua. Aloares, esse homem, então, depois das investigações, esse circuito de câmera de segurança, contribuiu também para a polícia conseguir, primeiramente, identificar e depois localizar esse homem em Anápolis. Agora, o que chama bastante atenção, Aloares, que a gente fala bastante aqui também, é que esse homem tem diversas passagens criminais. Ele já responde por roubo, homicídio, furto e receptação. E ele tinha saído da cadeia, onde ele estava cumprindo a pena por homicídio, em janeiro deste ano. E mesmo assim, continuava praticando esses crimes e agora voltou para trás das grades. Aloares. E aí Obrigado.